DJ RD, MC menor MR Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça erguida E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Tamo em Irlandia e vários vacilão Que cai nos encantos do dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde pivete aprendi que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o pênalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for vejo a retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus você foi perdoada É a voz do desto gritando pro mundo Que a favela também tem direito Infelizmente o dinheiro tá pouco Mas a felicidade não tem preço Nós é São Paulo o capital das notas Falou de nada as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Nós é São Paulo o capital das notas Falou de nada as novinha até chora Dono do ouro e dá pra ter Jesus E ninguém vai mudar essa história Sigo em frente na minha trajetória Dias de lutas e dias de glória Obrigado por tudo meu Deus E segundo a minha senhora Obrigado por tudo meu Deus Se você tem um sonho o foco é persistir Jamais deixe mudar sua opinião Cigarro em frente de cabeça e virar E escute a voz do coração O dinheiro não atrai sua puta Também longe é vários vacilão Que carãozinho pra todo dinheiro fácil E se perde com tanta emoção Desde pivete aprende que na vida Um bom malandro mantém sua postura Não é só porque tu queima uns beck Que tu é o mais foda da turma Tá se atrasando o penalti e o regresso Cada vez próximo ao fundo do poço E quando for veja retagem Mais um detento pra ler criminoso Vai passar alguns anos trancado Pra tu refletir o que fez de errado É que tu foi julgado no banco dos réus Perante a Deus